Marcelo José do Cavaco Esse é o canal Anderson Nepomuceno Pediu Coral de Anjos Vou pagar essa dívida hein meu primo Tomo junto O Coral de Anjos cantou uma linda canção E amor canção de falar Não pra mim queria ter fim Minha dor Queria ter fim Minha dor Depois vieram os querubis A canção e os serapis Dizendo que o meu coração Dormia em nuvem de paixão E paixão E quando me dava por mim Meu sonho reinova no céu Ouvia o som de clarins Cantavam o som de Gabriel E os angelicais tamborins Me levam de estrela pra mim Caminho de felicidade E na proteção de Miguel O reino de Deus era flor Daí foi que Emmanuel Sorrindo nos abençoou Daí um novo coração E seu coração me ganhou O Coral de Anjos cantou Uma linda canção E amor canção Que falar Só pra mim Teria ter fim Minha dor Teria ter fim Minha dor Depois vieram os querubis A canção e os serapis Dizendo que o meu coração Dormia em nuvem de paixão E quando me dava por mim Meu sonho reinova no céu Ouvia o som de clarins Cantavam o som de Gabriel Meus angelicais tamborins Brilhavam de estrela pra mim Caminho de felicidade E na proteção de Miguel O reino de Deus era flor Daí foi que Emmanuel Sorrindo nos abençoou Ganhei um novo coração Meu coração me ganhou O Coral de Anjos cantou Uma linda canção Se inscrevam no canal E deixem aquele like E um comentário Esperto